La Casa de Papel 5, série espanhola chega ao fim nesta sexta com temporada explosiva e emocional. Primeiro fenômeno de língua não inglesa da Netflix, chega ao fim com três temporadas entre as mais vistas da plataforma, Spin Off anunciado para 2023. Assista agora, em Últimas Notícias. O fenômeno La Casa de Papel chega ao fim nesta sexta. 3. O segundo volume da temporada vai ser muito emocional, segundo Álvaro Morte, que interpreta o professor na trama. No trailer, ele aparece de cara limpa entrando no banco da Espanha, onde o bando comanda o assalto. O grupo está fragilizado pela perda de um dos personagens principais e ainda precisa enfrentar o exército. Veja mais no trailer abaixo. Em entrevista ao G1 em setembro, os atores disseram que a história vai focar no desenvolvimento dos personagens. A temporada 5 foi dividida em duas partes. Na primeira, que estreou naquele mês, a série foi ação pura, se concentrando na entrada do exército no banco da Espanha e no cerco explosivo aos ladrões. Desta primeira parte, eu te diria que é muito bélica. Se respira guerra de formas paralelas, tanto no banco, como no que acontece entre Sierra e o professor. E, na segunda parte, entraremos em um contexto muitíssimo mais emocional, terminamos de descobrir o passado dos personagens e as motivações que os levaram a toda esta viagem, explica Álvaro Morte. Veja a entrevista com Najwa Ninri, Alicia Sierra e Alvaro Morte, professor. Eles terão cinco novos capítulos, para resolver as tensões deixadas no último episódio e solucionar o audacioso assalto. A série foi o primeiro grande sucesso internacional da Netflix. Até 2020, ela foi a série de língua não inglesa mais vista da plataforma. E as temporadas 3, 4 e 5 estão entre as quatro produções de língua inglesa mais assistidas em seus primeiros 28 dias. A atração chega ao fim, mas alguns personagens ganharam sobrevida. Berlim, interpretado por Pedro Alonso, vai ganhar uma série só dele em 2023. A Netflix ainda não anunciou detalhes da produção, e nem quais personagens vão estar ao lado dele. O espanhol Alex Pina é o criador de La Casa de Papel. Seu estilo de fazer roteiro é frenético. Ele não para até estar satisfeito. Para chegar a esse estado com a série, precisou escrever o final 33 vezes. Veja a entrevista no vídeo acima. Os atores não fazem a menor ideia de qual caminho Pina vai seguir. Eles gravaram cenas alternativas, e cada um gravou sua última em momentos diferentes. Além disso, o sabor especial é dado na pós-produção. Segundo Pedro Alonso, já houve vezes em que ele gravou uma história, e a edição mudou completamente o rumo durante a montagem do episódio. Olha como a coisa é forte com Alex Pina. Estávamos gravando os capítulos finais, e ainda faltava chegar o capítulo 10, para seguirmos planejando e filmando. E não mandavam. E não mandavam, porque não acabavam de resolver. Depois, escreveram. E logo reescreveram e voltamos a gravar outro final. E estamos seguros de que, na edição, vai ter outro. Eu já vi continuidades de tempo em roteiros, que eram claramente de um tipo. E depois uma montagem que contradizia absolutamente tudo, o que havíamos lido e filmado. São insaciáveis com isso de ir encaixando as peças, contou Alonso. Vídeos. Semana Pop explica temas do entretenimento. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.